Um caminhão desgovernado bateu em três carros e atingiu uma escola que fica em um bairro da região oeste aqui da capital. Segundo a polícia, o motivo seria uma falha no freio do caminhão. O caminhão acabou descendo a rua Paula Cândido em alta velocidade. Primeiro ele bateu na porta desta escola. A gente pode ver ali as colunas da portaria que acabaram no chão. Depois arrastou três veículos. O motorista do caminhão e dois ajudantes que estavam com ele ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital João XXIII. O dono deste carro estava saindo da escola após fazer a matrícula da filha quando o acidente aconteceu. Por poucos minutos ele não estava dentro do automóvel com a criança de um ano na hora da batida. Foi assustador a cena. O que dá medo é realmente o pior que podia ter acontecido. É isso que dá. O dono deste outro veículo também fazia a matrícula do filho no momento do acidente. A primeira reação foi graças a Deus que não tinha ninguém dentro do carro, porque não sobrava. Os alunos retornam do recesso escolar de julho na próxima segunda-feira. Em dias de aulas, a movimentação no colégio é de cerca de 500 crianças de quatro meses a dez anos de idade. Se essa tragédia acontece na próxima semana, que já é o início do período escolar, nós poderíamos ter vítimas fatais aqui com certeza. A movimentação de crianças aqui é enorme. A gente já pediu, já tentou mudar essas vias várias vezes, já pedimos sinalização de rua, de chão, né, e de pare, cuidado, escola. Não aconteceu. Não sei porquê. Eles vêm sempre, olham, fazem estudos e vão embora. Em nota, a BH Trans afirmou que há um conjunto de placas e sinalizações no local do acidente, com o objetivo de reduzir a velocidade nas imediações e proporcionar segurança na circulação de veículos e na travessia de pedestres. A Polícia Civil de Poços de Caldas, no sul de Minas, prendeu o suspeito de matar um homem a pedradas na cidade após uma discussão. Carlos Eduardo Barbosa, de 38 anos, foi preso três dias após o crime em uma clínica. Após uma discussão iniciada, enquanto os dois faziam uso de trânsito, o suspeito assumiu ter dado vários golpes na vítima. O Flavinho acabou xingando o autor paulista e eles entraram em luta corporal. No momento que eles entraram em luta corporal, eles se afastaram uns 5, 10 metros do local de uso e após vários golpes na região da cabeça, a vítima desmaiou. No momento que ela desmaiou, ele pegou a pedra de aproximadamente 5 quilos e desferiu, segundo ele mesmo, quatro pedradas na cabeça. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito tinha passagens por diversos crimes e deverá responder agora por homicídio qualificado. Desperdício de água é comum, apesar dos inúmeros alertas emitidos pela Copasa. E hoje a nossa equipe flagrou um vazamento de água cristalina na entrada de uma obra no bairro Jardim Alvorada, na Pampulha. Segundo moradores, o problema começou às 10 horas da noite de ontem e a Copasa foi acionada somente hoje, às 6 horas da manhã. Em nota, a companhia afirmou que enviou uma equipe ao local e o serviço foi concluído apenas no início da tarde. No total, foram mais de 14 horas de vazamento. Agora o assunto é futebol com o nosso comentarista Everton Guimarães. Boa noite, Everton. O que a gente pode dizer do futebol do Atlético ontem contra o São Paulo, uma equipe que briga para o G4? É um futebol realmente que convence, uma equipe que pode ser campeã brasileira? É curioso que ontem o Atlético mudou um pouco da característica. O Atlético é um time que agride muito desde o primeiro minuto. E o Atlético foi surpreendido por uma boa montagem do São Paulo feita pelo Osório. E eu, muita... E por isso venceu o jogo. Agora é incontestável o futebol do Atlético em relação aos adversários. Depois o Levi... O técnico Levi Coupe, mas nem sempre elas funcionam. Ontem não funcionou a entrada do Cárdenas, eu não achei que... Eu não tiraria o dato. O Danilo Pires, eu não entendi. O Danilo Pires ficou mais ou menos como um secretário do Bandeira, jogando bem ao lado do Bandeira. Eu também não entendi. Embora eu saiba que nos treinos ele joga caindo pela direita, mas não funcionou. Ainda bem que não funcionou e o time venceu. Agora, vem dez dias aí que a gente pode dizer que é uma espécie de folga para o Atlético. Isso pode ser bom, pode ser ruim. Como é que você avalia essa história? André, quem dera que a gente pudesse tomar algumas decisões. Já pensou? Everton, você podia decidir para nós. Não, não. Não tem folga então. Vamos para o próximo jogo na quarta, no domingo, sei lá. Mas eu não acho legal, não. Eu acho que quebra um pouco do ritmo do time que vinha de duas vitórias. Mas se a tabela proporcionou, então, que descanse os atletas. O Luan, por exemplo, machucado, vai ser importante esse período para se recuperar. Vamos falar agora de cruzeiro, né? O Luxemburgo aí testou três volantes, ou seja, uma mudança tática. Seria a formação ideal para enfrentar esse esporte lá em Recife? Ô, Lucha, tem que manter um... Você tem que ter um time na cabeça, Lucha. Tem um time na cabeça, para de fazer teste. Define um time, coloca para jogar e persiste na formação. Mudar demais. Já vai três volantes, daqui a pouco volta com dois, daqui a pouco joga com um, daqui a pouco não joga com nenhum. Ninguém entende. Está meio perdido. Agora é um excepcional jogo para o Cruzeiro dar a resposta, já que o esporte está figurando lá no G4. Os torcedores às vezes criticam muito a manutenção do Paulo André na zaga. O que você acha? É correta a manutenção dele? Ele é um cara que tem lugar no time? Ô, Paulo André, não tem não. Não tem não. Você é bom para compor elenco, numa necessidade você entra, um jogo cascudo para dar um equilíbrio pela experiência, mas como titular não dá não. Está certo, Everton. Muito obrigado, então. Uma boa noite e até segunda. Boa noite. A seguir, estreia de Pedágios na BR-040 começa com longas filas. E ainda a greve de servidores prejudica mais de 50 mil alunos da UFMG. Agora são 7 horas e 6 minutos. A gente volta em instantes. Tchau. Tchau.